Estou na fila aqui Ai porra, meu Deus do céu, que lixo é esse? Você é louco? Meu Deus do céu É isso aí É isso aí E o cara é pra cima de mim é, o bichinho conta aí, oh meu deus do céu, que doce, eu li assalto. Arranca, arranca Eu to no último pelotão Não, eu ainda que você já Cadê o link aí? Tá ouvindo Arranca aí? Oi? Leandro mandou um recado aí Agora, vai ser agora Vamos ver se nós conseguimos alguma coisa aqui Leandro Leandro já entrou na transmissão Oh demora da poxa Tem jeito na fora dele? Não, entendi já Demora da poxa Não posso nem ficar assistindo Olhando as mensagens Oh demora da poxa Nossa, com aquela tela preta, carregando, carregando e nada. É um escanteio e volta. Não, tá demorando mesmo pra carregar. Ai é? Vai jogar essa coisa? Ah! E se eu voltar, tô... Tô na fila ainda. Pô, bicho, gadezinho. É, tá uma doideira na ponteira que o outro entra e não entra não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vai. Oi? Acho que agora vai. Eslovã. De qual país? Isso é da... Isso é da Polônia. Joga apostado, né? Você joga ainda, né? Muita coisa aí? Oi? Aposta muito aí na... Não, velho. Eu fiz um joguinho ontem, mas peguei já no primeiro já, velho. Um tal de um Alborg, que era a Zebra fora ganhou, velho. 4x1. Primeira vantagem para eles. Vamos lá, hein? Começou. Eu não quero avião, não. Cadê você, Leonardo? Tá morto. Quero o tanque, 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 quero o tanque. Que merda, velho? Você é louco? Tá morto. Leonardo, tá morto. Show. Aí, F, F. Vamos pra F. F? 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 F! F? 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 Não, não, não! Fasta um descoberto! Oh, fai! Die snipe! Fui, fai! Ah, mordel, merda, não é difícil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estou fraco no tiro, tem que ir no tech mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sim, vamos lá Sim, vamos lá Eu não sei o que é! Fábio! Lá! Ô, serana, eu vou desportar! Viu? E por dessa E aí e aí e aí e aí e aí e aí Ele destruiu o tanque, abre, você é doido, é que o que ele abre? Ele está morto, ele está morto, ele está morto! Está perdoado, está perdoado. E aí Estava em força Ok Estava de frente, ele está em cima Pada a volta No arroba Estava em cima Quero peão Estava em cima O cara não dá uma tirada ali, eu vou lá pegar ele, eu tô muito danificado Estou danificado, eu vou sair de frente Não deu tempo não, ele destruiu, filho da puta, estava danificado, ele aproveitou Merda Como é que eu estou aqui? Não, não, eu já fui perdendo, tem um tanque aí de frente, cuidado aí Não dá tempo não Não dá tempo não Cara, eu não to vi não, velho Eu tava protegendo outro tanque lá atrás, mas ele foi destruído o tanque lá de trás Você destruiu um tanque? O cara é muito burro, ele fica lá na bandeira, tirando da bandeira Vem de ir pra cima, né Não tá bom não, velho? Não tá bom não? Tá Não tá bom Não tá bom Não tá bom não, velho Não tá bom Não tá bom Não tá bom Não tá bom Esse, ó Não tá bom Não tá bom Eita Luci, não é o mapa? Aqui é bagaceiro, hein? Papai, botando para quebrar um balde, quem vai quebrar um balde? Quem vai quebrar um balde? Minha tia! Eu quero quebrar um balde. Eu quero o tanque, quero o tanque. Será que Leandro está falando alguma coisa? Não dá nem para ver, Leandro. Seu comentário. Não, não, pô. Deixa eu ver aqui. Não, não, pô. Não dá nem para ver o comentário aqui. Ele não está dormindo ainda não, ele está dormindo. Não, ele assistiu, pô. Ele está assistindo aqui? O cara? Sim. Não dá nem para ver o tanque, hein? Por que não foi esse lá? Eita, pô. Pegaram os tanques tudo, velho. Ah não, irmão. Já dá para pegar, hein? Dá para pegar um tanque, hein? Ah! Fui postado isso aqui, velho. Não deu luz amizade. Tem tanque de sol nesse mapa, pô. Ah, é como estou vendo. Ah, é aquele mapa lá que nós gostamos, pô. É, esse mapa mesmo. Ele não está no tanque não. Eu estou superando aqui. Ah! 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 Pegou o tanque? Que ainda não tem tanque nesse cocô. Olha, saindo dois tanques da base, vai aparecer um. Aparece um, pô. Deixa a gente ser destruídos. Vou sair lá perto do B e corro por E. Deixa esse cara vai ser destruído. É bugacinho. O tanque, quando é destruído, já aparece lá. Por isso que você pega tanque da hora. Bora, estou com você. Eu estou com você. Eu estou com o ferro do tanque. Capturem e mantenham o máximo de objetivos possível. Capturem o maldito objetivo! Para o seuanto! O que é que você perdeu? Toque como a Esquerda? Até amanhã até amanhã até amanhã. Campanha com a Esquerda! Estamos Jesus e para a Esquerda! Plantez para nasmar com a Esquerda! 파! Legenda quente! E aí a gente vai correr o mesmo que desgraça rapaz é uma coisa boa mesmo e aí oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, eu perdi você mesmo Porra, eu tô recarregando Não, não, só tô morrendo É aparecendo e morrendo Não sei, tô recarregando Rapaz Tô dominando lá Tô aqui na C porra, ou no ar Tô aqui no ar Eu gosto de nascer Lá em cima, lá em cima Na torre Caralho, quando eu vi aí foi tarde Onde tem o maldito médico? O cara fica sem jogar Fica perdido, o cara sem jogar O cara sem jogar, meu irmão O cara sem jogar esses dias aí Eu tenho mais duas semanas que eu não jogo nada Certinho mesmo Pega o supercarbo Eu perco o cara por fora de vida Tranquilo, tem um tanque de vida Marca, tá ligado Tá marcando aí Tô aqui na... Tô aqui com o tanque na Apple Tô aqui com o tanque na Apple Tô aqui com o tanque Tô aqui com o tanque na Apple Tô aqui com o tanque na Apple Tudo bem? Turra com o tanque na Apple Camper a Apple O que é que não vai? O que é que não vai? Tem na época em 3, 2 Mata ele! Mata ele! Ah que merda! Eu morri que tem uma agora Só um tiro Só um tiro Só um tiro Atenção, o objetivo Foi perdido Temos que capturar o objetivo Bora, bora, bora Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Bora, 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 bora Vamos, vamos, vamos Quer carona? Não, não, não Tem um cavalo Atenção, estamos perdendo Um cavalo que foi pra ele Tem um atirador Vamos pra dentro Caralho Caralho Tem um quadrão ali Vamos entrar aí Caralho Caralho Ela não foi Caralho Bu 표현 Vaivar Caralho 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 massive unsere Mas mas Calma, 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 eu tô tentando virar aqui, pô Eu tô embaixo, eu tô tentando sair Conserta, 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 conserta Debra, conserta, é verdade, pô Bora, 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 bora Fugiu, filha da puta, é um tiro, só ele... Conserta, agora ele vai vir com tudo de novo Deixa ele vir que agora ele vai ver o gosto dele Olha o tanque, o tanque, o tanque tá chegando aquele... O grandão lá, o Tiger O Tiger, o Tiger, o Tiger Aqui ó, pra aqui ó Sobe, cuidado, soldados Vira E aí Atenção, perdemos o objetivo easy Não, senhor Tá chegando sim Aí ó, puta, aí de novo o carrinho lá, o fininho em cima da puta Cadê, cadê? É... é... é pião, é pião, é pião Tá aqui, é por aqui, é por aqui assim, é por aqui Cuidado, olhe ali Por aqui, é por aqui Por aqui, é por aqui Poxa Isso, isso, isso é viado é? Perfeito é errado Olha ali, olha ali ó, o tanque ali é, olha o tanque ali é Olha o tanque ali é É o... é o... é está fora Ele matou É o cuis doideiro aqui, apercei muito errado Fica em alerta, vira aquilo Fica aí de frente, hein Tô aqui atrás, tô aqui atrás, tô aqui atrás Já foi Já foi Já foi Já foi um, tem outro Objetivo Easy é nosso agora! Objetivo Charlie é nosso! Agora! Capturem o objetivo! Estou cego! Estamos perdendo o objetivo, Doc! Defendo o objetivo, soldados! Porra, Leonardo! Atrás de mim! Caraca! Mataram aqui! Destruiu! Destruiu! Filha da puta! No momento eu matei, né? Ele matou comigo e veio! Tchau! Bom trabalho! Objetivo Able tomado! Tchau! Puxa velho! Agora vá! Acho que ele está aqui! Não ele! Puta puta! Não estou chegando! Não estou chegando com você! Vem! Vem! Vamos ter um punk! Tem que ir! Tem que ser por aqui mesmo! Vira! Aquilo! Que perigo! Punk! Tom! Estão destruídos! Não tem ninguém para desligar! Não! Está barco! Tem um cara lá! Tem um cara lá! Ali é! O crime, burro, porra! Desligue ele! Atenção! Perigo! Perigo por ali! Cara ali ó! Turiuvo! Caralho, velho, não dá não, tem um tanqueiro miserável aqui. Não, só tinha só esse. Atenção, estamos perdendo o objetivo easy. Vou botar um assalto aqui pra ver. Vou pegar uma munição aqui. Tomamos todos os objetivos. Ah não, o cara é deitado aqui, velho, pelo amor de Deus. O objetivo easy foi perdido, soldados. Tem dois tanques. Tem dois. Ah, vou chegar aqui. Pega aqui um. Pronto, peguei um. Pega aqui. 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 Não, pulsão. Pega aqui. Eu perdi. Pega e. Depois de não remord. Chivamente. Muito questione. , Vancouver. Atenção está com anotação com o pa rhythms. Donde, vidriu para 5 faturais rar. Tem um cara que não tinha nada de fugir Morte já ele Morte já ele Agora para a Delta, 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 Delta levar Jack, defendo o objetivo Eu vou pegar mais munição aqui Caralho Caralho Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei a galera Tô nem para um negócio aqui pô, foi me passando todo mundo Caralho Caralho Aonde ela anda? Boa Cantorem esse objetivo Boa, sai da conta Que inimigo Vamos lá. Eu estou indo para a Delta. O que está ali, Brianna? Tudo bem. Metade do caminho, estamos vencendo eles. Desculpe ele, Brianna, desculpe ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos que capturar o objetivo! Fica só daqui agora, matando. Temos que capturar o objetivo! Temos que capturar o objetivo! Temos que capturar o objetivo! Vamos ver o objetivo! Tome! Na caixa! Ele destruiu! Ele destruiu! Caralho! 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 Estou indo! Tá com problema dentro? Não, eco eco, vamo pra eco Leandro, tem um tanque lá no eco Leandro, vou lá pegar ele Um tanque? É, um tanque lá no eco, vamo lá Como é que esse tanque passou? Passou pela volta Eu vou lhe 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 Tendeu esse tanque aqui? Tranquilo, vou lá para o levo Tranquilo, querido Tem três tanques com esses dois Tchau Delta, 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 vamos pra Delta, vamos pra Delta! Delta, Delta, Delta! Sim, temos que defender o objetivo! Olha o botão de caralho! Olha, tem que pegar em! Tem que pegar? Estou chegando bem na hora, né? Cuidado! É perigoso! Tem um tanque perto aqui, né? Marquei um tanque ali! Não tem um tanque não, é lá! Não, 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 não tem um tanque não! Tá vindo aqui! Passou, passou, passou um carrinho! Passou! Ih, eu não vi não, velho! Puta que pariu! Foi um Jeep que passou! Foi um Jeep que passou! Tem um carro aqui! Tem um carro aqui! Opa! Tem um carro aqui! Tem umấm-drift! Tem umfahr! Tem um carro aqui! Imagine na pepulhe aqui! Queste é muito lugar! Seria sempre, miedo星, dor星! Ative um rš together! Caralho, estou mal, estou mal Precisamos defender o objetivo Caralho, eu queria ir Estou destruindo o objetivo Caralho, defenda o objetivo Caralho, vai perdido Estou destruindo o objetivo Arqu handled Caralho, a fifa Escurando o objetivo Caralho, o objetivo Caralho, est Con Tower Sar Imper04 Caralho, буesca Cuidado, olhem ali! Tem cara aqui, ó, deitado aqui Tem cara aqui, ó Atenção! Perigo por ali! Eu vou sair bem pertinho, eu vou sair bem pertinho, e eu vou matar ele O cara que eu tenho, esse que eu peguei O cara que eu tenho O cara que eu tenho Tá vendo o potinho aí? É o nosso alto É não Deixam-se! Defendo o objetivo! Agora estou lá com o objetivo, dog Caturem o maldito objetivo! Deixam-se! 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 Eu vou tirar a ponta. Oh, tá aí que vem, tá aí. O que é isso? O que é que está indo? O que é que está indo? O que é que está indo? O que é isso? É a grama O que é que está indo? Não, não vai dar aqui jeito nenhum . . . . . Eu vou escondido para arquivos Eu vou escondido Os caras estão escondidos Os caras estão indo para a rede Pegue os outros Por aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pegou, pegou Estruíram, estruíram Agora tomamos o objetivo do Bacon Defendo o objetivo, soldados! Ainda não que você vai acabar com o caminho Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita, cara, vacilei, não peguei nem a... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô ligado. Tchau, tchau. 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 Vamos, vamos! Come on. Não, não, não. Ei, ei, ei! Penalene, help me! Eu tenho a munição prontamente. 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 O que é a B? Oi! O quê? Ah, velho! Caracol! Você me lasco aqui! O que é de baixo da terra? O objetivo DOC foi perdido. O objetivo DOC foi perdido. Dois raios! Businesses são notas amigas! Um, dois, três, três! Um, dois, três, três! Ah, é isso que trabalho! Um, dois, três, três! Me deram! Piedade! O que é isso? Agora tomamos o objetivo Baker Leonardo Ah, a osso ficava falando muito coisa ao mesmo tempo, que é osso O objetivo do Charlie foi perdido Olha aí, achou? Estou indo, estou indo, estou indo Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo Chegando Grave, 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 grave Grave, grave Está gravado Olha o sniper, o sniper está na linha Vem, 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 vem Eu preciso de minha munição Vem, vem Espere, eu preciso de minha munição Vamos lá Estou indo Não dá nem a morte. Matei, segura, segura, segura. Cadê você? Segura, segura, segura. Não dá não, não dá não. Está com a S-Power? Se ligue então. Está muito lento, velho. Eu me bati com dois, velho. Está muito lento. Metade do caminho. Mas estamos perdendo a minha parte. Está muito lento, lento, lento. Não tem um punk, não tem nada mesmo. Meu pai, velho. Atenção, perdemos o objetivo Charlie. Espera aí, estou recebendo os problemas aqui, velho. Cadê? Nada? Ele na volta dele. Vamos lá, velho. Tem que passar... Tem que passar num lugar que tem aí, que carrega. Tem umas caixas aí que tem que... de munição. Tem que passar por perto. Tem que passar por perto. O que é isso aqui, M? Não, só para dar um rasante. Eu preciso de Sanitêta! Sanitêta! Nós precisamos de Sanitêta! Bom trabalho! Tomemos o objetivo. Nós precisamos de Sanitêta. Agora, temos objetivos protegidos suficientes para controlar a luta. Ei, que salve-lhão! Frank, tem que ter que não ver nada! Tem que ter que não ver nada! O objetivo é esse rato! Estou indo para ele! Estou indo para ele! Estou indo para o avião! Estou indo para o avião! Estou indo para ele! Está indo para o avião! Estou indo para o avião, não é obrigado! Estou indo para o avião! Tem um cara atrás de você, Renato. Tem um cara atrás de você. Vem pra lá, quem entra aqui? Vem pra trás, vem pra cá. Quando eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Tô louco. Você vê que do meu lado aqui que eu pegava ele, pô. Eu destruía ele, pô. O objetivo do aqui é nosso. Fiquei um, desculpe. Atenção, estamos perdendo o objetivo. Pra invadir a beira. Pra vir a beira, não. Nem com a beira. Vem pra vir a beira. Vem pra vir a beira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou embora, Leonardo. Eu vou embora. Atenção! O objetivo A-Ball foi perdido. Sniper! De novo! Peguei! Ei! Peguei o Leonardo. Eu morri, é? Agora, tomamos o objetivo Baker. Saibam que perdemos o objetivo DOG. Atenção! 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 Vamos lá. 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 Obrigado.